Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você quer dizer? Não, não. Como você quer dizer? Como é? Como você quer dizer a minha professora, você quer dizer a minha professora. Como é? Não é? Como é a minha professora? A minha professora? Você quer dizer a minha professora? Como é? Nós todos ouvimos uma televisão, A拍ada do Senhor? Éulation do Senhor Quem é? Porque se lhesitelhe um voo não shadow Påe no chinês umla Mãe vem Em o modo que ele se concentre no meu filho Cuaca se vê assets selecione Ali Tu já tens ością Tu åvoy de Pullel Tu tornes de Veigor Asse que você saque Tuカ meõe Quando the爷 Vá, vá, vá! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.